Música Um minuto para sempre é o nome da meditação escrita pelo pastor Odailson Fonseca E ela se trata de um devocional, ou seja, mensagens diárias com temas do cotidiano, linguagem contemporânea e sempre com base bíblica É um livro que pode ser lido em qualquer data, hora e local Ele foi pensado para alcançar a todos Empresários adventistas decidiram apoiar e investir na produção desse conteúdo com o destino certo A casa e a família de empreendedores pelo Brasil Os detalhes dessa iniciativa de fé você confere agora na reportagem de Renata Paz Com o advento da tecnologia, o digital se tornou cada vez mais presente Isso trouxe um mundo de facilidades e ao mesmo tempo distanciamento Acessamos pessoas com um toque sem nos tocarmos Conectamos pensamentos sem dialogarmos olho no olho A presença não é mais física, é digital Nunca fomos tão presentes e ausentes ao mesmo tempo Usufruímos o bônus de viver com velocidade Mas não saímos ilesos do ônus que isso gera Indo na contramão do digital e apostando no físico Empresários adventistas de Santa Catarina investiram na possibilidade de enviar aos clientes e parceiros O livro devocional Um Minuto para Sempre Escrito pelo pastor e comunicador Rodaílson Fonseca O livro é atual, o livro não ficou para trás A mídia impressa não perdeu o seu espaço Pelo contrário, quantos de nós ainda não gostam de ter o livro De grifar o livro, de fazer uma orelhinha ali na folha do livro De tirar uma foto do livro e passar para os amigos Então eu percebo que hoje esse material que ele fica de uma maneira mais documentada como um presente Ele se torna um ativo muito mais forte Que é o objetivo missionário do projeto dos empreendedores Você vai dar um presente para alguém E um presente não é um link que você manda para abrir um perfil no Instagram Um presente é um material que você escreve, faz uma dedicatória Que você entrega, que chega pelo correio Henrique, filho de Nathanael, conta como começou a estratégia do pai Para enviar aos clientes as meditações bíblicas O meu pai já tinha essa mania de pegar cartão de todo mundo que ele visitasse Diretor de empresa e tal Ele guarda o cartão, deixava com a secretária E ele dava um livrozinho, aqueles livrozinhos da igreja que tem Aqueles livros fininhos, que toda hora tem um diferente e tal E mandava para ele Só que como era uma história que tinha um começo, um fim, às vezes muitas páginas Poucas pessoas, a gente tinha pouco retorno disso E a ideia dele, e o Marcelo também deu apoio nisso aí Foi a meditação, por quê? Porque ela tem uma história curta todo dia É um texto que tu lê hoje, amanhã tu vai ler outro texto Se tu não lê amanhã, no outro dia tu pode ler e não vai perder o caminho da história E aí a ideia foi essa A proposta da meditação havia dado certo Porém, os empreendedores sentiram que o material precisava ganhar um novo formato de escrita, mensagem Posteriormente pensamos, por que não escrever uma voltada para o público mais empreendedor Algo inédito, aí sim surgiu a ideia de procurar o escritor Pensando no pastoral da Ilson Ao procurar a CPB e guiar por Deus o projeto O nome que eles indicaram também para escrever foi o pastoral da Ilson Aí tudo deu certo E a partir dessa publicação, dessa ideia da, na verdade, do pastoral da Ilson desenvolver esse projeto Ele mandava alguns para nós, a gente foi ver na CPB fazendo todo o trabalho lá, de redação E tem que ser feito diante de uma literatura, de uma publicação E ficou perfeito O linguajar do pastor desse é um linguajar que atinge Ele é um pouco diferente, atinge esse público Para onde vem a inspiração, pastor? Eu sempre digo, primeiro de Deus, é claro Mas segundo, da minha curiosidade pelo cotidiano Eu acho que a gente tem coisas lindas acontecendo ao nosso redor E são situações que quando você pega o que está acontecendo No nosso Instagram de ontem Ou no Facebook de poucas horas atrás Ou na notícia que o Brasil inteiro falou nos últimos minutos E você pensa que nisso existe sim Um contexto bíblico de um Deus onipotente e poderoso por trás de tudo A gente percebe que fica muito mais atraente Então eu gosto disso, para mim as mensagens têm que ser claras, objetivas Gosto de trocadilhos que de alguma maneira um pouco poéticas Sejam mais memorizáveis, para você entender os contrastes da vida Para que essa meditação aqui chegasse até os clientes da empresa Foi necessária uma força-tarefa de toda essa equipe de colaboradores aqui Que vocês podem ver Entre um intervalo e outro, no momento de trabalho Eles vinham para esse espaço aqui para ajudar no preparo Mais de 8 mil meditações já foram enviadas E ainda assim tem colaborador aqui metendo a mão na massa Para que outras meditações cheguem para mais famílias Então o primeiro passo é a gente pegar as meditações, as caixas, trazer A gente pega a embalagem, coloca a etiqueta do remetente Depois a gente pega o livro com a cartinha, coloca dentro da embalagem Depois a gente coloca a etiqueta final que seria o destinatário O cliente, o parceiro que a gente vai enviar Como a gente envia, algumas nós entregamos pessoalmente Mas a maioria a gente envia pelo correio Nesse material, dentro do envelope vai a meditação A sobrecapa da First Nessa sobrecapa tem ali um link, o QR Code Que ele direciona para o site da First E o outro que ele direciona para a TV Novo Tempo Para a área de estudos bíblicos, enfim E vai uma carta junto, descrevendo o projeto Por que a gente está entregando esse presente Para quem está recebendo E ali tem o texto, o nome do Nathanael É o CEO da empresa, que é o fundador da empresa E o meu nome também, com o nosso contato Apesar de ser algo fora da nossa rotina de trabalho Mas eu acho muito legal essa campanha que a empresa faz De realmente levar a palavra de Deus Essa mensagem de amor e tal para as pessoas É muito gratificante, querendo ou não Pelos relatos que a gente ouve, né? Depois, os feedbacks que as pessoas mandam Falando que gostaram Normalmente o agradecimento, ele vem com uma mensagem ainda Que a pessoa estava precisando Que ela sentiu um conforto naquilo ali A gente tem várias histórias de várias pessoas Que tiveram a vida até impactadas no casamento Por causa de uma mensagem que eles leram Então eu acho que cada vez que a gente recebe essa mensagem É muito gratificante Eu acho que é por isso que meu pai aumentou ainda mais O número de meditações esse ano E para isso que a gente está mandando mais meditações em 2023 Porque a gente acredita mesmo que o impacto Que isso causa na vida das pessoas é real E é pelo digital que o retorno vem Em story de Instagram No WhatsApp começa a mensagem enviada pelo Marco Que diz Bom dia, obrigada pelo presente Tenho um antigo na cabeceira da cama Se referindo a meditação enviada no ano anterior E completa dizendo Eu, com minha esposa, lemos todos os dias Giovanni mandou foto agradecendo o presente E olha só esse e-mail escrito pelo Carlos Damasceno Semana passada, nos dias 20 e 23 Tive duas perdas que me causaram muita dor Um amigo de mais de 30 anos E uma cunhada com quem também convivia há mais de 30 anos Quando recebi o livro Abri aleatoriamente e li a mensagem da página 36 Finitude Uma reflexão que carrega a paz no seu conteúdo Esta meditação sendo colocada na mão De funcionários Na mão de clientes Na mão de fornecedores Abre e está abrindo portas Para que as pessoas possam se perguntar Olha, aqui no meu trabalho Eu estou recebendo de alguém com quem eu convivo E eu estou recebendo uma orientação profissional Mas também uma orientação para a minha família Para a minha vida Para a minha própria meditação Para a solução das minhas próprias angústias existenciais Meu pedido de coração É que este seja um livro em forma de um presente do céu Para que as pessoas ao lerem Entendam que de uma linguagem leve Uma linguagem atual Existe ali uma linguagem que não muda Que é a palavra de Deus Meu sonho Meu sonho lá no céu Encontrar empreendedores Colaboradores Que de alguma maneira com este livro Ficaram provocados e mais curiosos Para descobrir a profundidade da palavra de Deus Eu digo que este livro é uma isca É um presente de boas-vindas Porque o melhor ainda vem pela frente Mais estudo Mais conhecimento da Bíblia Mais aprofundamento na verdade Mas que aqui sejam realmente minutos para sempre De amizades para sempre Que eu vou conhecer lá no céu Olá amigo e amiga telespectadora Muito obrigado pela sua audiência Agora na segunda parte do programa Nós vamos conhecer Quem é o mentor deste projeto extraordinário Que você acompanhou na primeira parte Na nossa reportagem Nós estamos recebendo nos estúdios da Novo Tempo O colega Nathanael Santos Que veio lá Santa Catarina, Florianópolis Para estar aqui com a gente Muito obrigado por estar aqui com a gente É um prazer sempre a gente poder estar aqui E poder também transmitir o nosso testemunho A respeito deste projeto É verdade A gente sabe que a vida do empreendedor De um empresário é muito corrida Ele não tem tempo para nada E normalmente está desbalanceado Às vezes a família sofre Porque ele tem que ficar trabalhando exaustivamente Ele tem um lufa-lufa Um dia bem corrido Mas você teve uma ideia interessante Que é justamente buscar pregar Entre aspas Para essas pessoas Que tem pouco tempo Através da leitura de mensagens Num livro Como é que isso aconteceu? Como é que você sentiu Que esse seria um caminho interessante Para conquistar pessoas Para lerem um pouco Sobre a vida de Jesus Sobre salvação Sobre um novo caminho Uma nova esperança Olha Nós sempre tivemos Na nossa empresa O hábito O costume De fazer distribuição De livros Sempre Tivemos assim Os livros missionários Entendeu? Da igreja Sempre distribuímos Mas A gente percebeu Que nesse mundo Corrido Do empresário Ele não tem muito tempo Para estar lendo um livro Um capítulo Que às vezes é muito extenso E tal A gente procurou Na realidade Na CPB Uma meditação Que ela não tivesse O dia da semana Para que ela servisse Para sempre Ela é permanente Exatamente Ela pode ser para esse ano Para o ano que vem E eu quero agradecer A Casa Aplicadora aqui Porque É uma Foi um projeto Que nós Levamos para eles E eles abraçaram Esse projeto Convidaram Então o pastor Daíl Sofonseca Para poder escrever Essas meditações Que na verdade Ele veio como Reflexões diárias Que não é É escrita para um público Não especificamente Adventista Perfeito Para um público Empresarial Com a linguagem Adequada Para esse clube Empresarial Entendeu Então nesse projeto Aí nós Fizemos 10 mil Unidade Para a nossa empresa E também O Deniso Que é um outro Empresário de Fornópolis Também abraçou o projeto Conosco E ele também Fez 10 mil Unidades Então nós Tiramos 20 mil Unidades Já Da Casa Publicador Que benção Qual a tiragem mínima Que um outro Empresário Está nos vendo Fala Poxa Que ideia Maravilhosa Mas eu não Tenho como Arcar com 10 mil Unidades Tem um Volume de Unidades Mínima Que ele pode Envelopar Como você fez Aqui A capa bonita E também Fazer a mesma coisa O mesmo procedimento Na sua região Olha se a pessoa Quiser fazer Uma O que a gente Chama de Envelope Ou contra a capa Especificamente Com os dados Da empresa dele Entendeu Como nós fizemos Ali Inclusive Eu quero ressaltar Que nessas Meditações O QR Code Que tem ali Quando a pessoa Precisa de alguma Informação Algum estudo Cai aqui no Novo Tempo Ah que legal Então A partir de mil Unidades A Casa Aplicadora Já faz Personalizado Mil Unidades Não é muito Não é muito Se algum empresário Tiver interesse Em fazer E colocar Os logotipos Da empresa dele A partir de mil Unidades A Casa Aplicadora Já faz Personalizado Empresário A necessidade dele Na verdade É ter uma Uma mensagem De esperança Para a vida dele Sabe Eu tenho conversado Com alguns empresários Que as vezes Passam por dificuldade Inclusive Três sábados atrás Teve na nossa igreja Um empresário Que nós distribuímos A meditação Ele veio Conhecer a nossa igreja Através desse livro Entendeu E a ânsia Desses empresários É ter uma mensagem De esperança De estímulo Entendeu Onde ele possa Fortalecer A crença dele A fé dele Olha Muitas pessoas Também são impactadas E eu imagino Que a sua família Ao saber do projeto Também criou Uma aliança Favorável Para você Tocá-lo Em frente Eu tenho O depoimento Aqui de uma pessoa Que eu acho Que você conhece Bem Vamos ver juntos Aqui A tela Amor Já faz 38 anos Que estamos juntas Você é um homem Valoroso Um homem Inteligente Um homem Que não Mediu esforços Para que nós Tivéssemos Uma qualidade De vida Melhor Falando Financeiramente Como sempre Colocamos Deus Em primeiro lugar Também tivemos Uma vida Espiritual Também Paralelamente Então é muita Felicidade É muita gratidão Gratidão a Deus Gratidão a ti Gratidão aos filhos E agora Essas nossas Pequenas Lindas Maravilhosas Que Deus possa Continuar Nos ajudando Nos iluminando Nos mostrando Sempre o caminho Que devemos seguir Que benção Ter uma esposa Que apoia Em todos os momentos Depoimento emocionante Você está emocionado Também É verdade A família Nossa família Trabalha junto Tem meus dois filhos Que trabalham conosco E todos eles realmente Apoiam E apoiaram Esse projeto E graças a eles E graças a família Que a gente tem Que a gente pode Realmente Fazer esses projetos E levar essa mensagem A muitas outras pessoas Também Mas além da esposa A gente buscou Um outro depoimento Surpresa pra você Vamos acompanhar? Oi Meu nome é Jéssica Sou filha do Nathanael E eu queria aqui Deixar registrado A minha admiração O quanto eu admiro O meu pai Muitos veem O Nathanael Workaholic Que está sempre Na ativa Trabalhando E sempre pensando Em várias coisas Realmente é uma característica Muito forte dele De estar sempre Fazendo vários negócios E poucos sabem O quanto Que ele se dedica Pra família Ele realmente Sempre acha um tempinho Sempre está em contato Sempre está visitando E isso se estende Para os netos Também Então Eu queria aqui Deixar minha mensagem O quanto isso tem valor Para a família E o quanto Que a gente ama Muito ele Tá bom? Um beijo pra vocês Te amo muito Nathanael Olha, foi um prazer Recebê-lo aqui Mas a gente quer Além de estimular as pessoas A fazerem o bem Como esse serviço Que ele faz Através dos livros Para atingir as pessoas A gente quer agradecer Pela inteligência Pela sacada De ter um projeto Interessante No momento em que Temos que fazer um resgate Da leitura Da palavra Seja através de uma meditação Da própria Bíblia Mesmo com os meios As redes sociais Aí a nossa porta E em reconhecimento A sua ideia A seu trabalho E também De outros colegas Que certamente Vão te acompanhar A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil Trazem até você Um certificado Por um dos nossos colegas Que quer te entregar Nessa hora Através das mãos Do Dr. Edélcio Ludovice Que faz parte Do Conselho da Fé E você guardar lá No seu escritório Na sua casa Uma lembrança do programa Muito obrigado Pode sentar Esse é um reconhecimento Natan Pela sua Identidade Com a missão da fé Compartilhando Cristo De maneiras Tão variadas Tão intensas Em várias partes Eu acho que Não sei se foi citado aqui Até nos Estados Unidos Ele tem projetos Interessantíssimos Exato Mas é Essa identidade Com a fé Que nos traz Esse certificado E também esse boto Que representa A sua presença Aqui Obrigado Nesse evento Obrigado Já vamos colocar aqui Para que a gente saia A gente agradece você Deus continue abençoando A sua vida Da sua família Como empresário Como pai Como participante da igreja E nesse projeto fantástico E outros Que você também auxilia Deus esteja sempre com vocês Obrigado Obrigado Vamos agora Terminando o nosso programa Na esperança Que você esteja conosco Na próxima semana Nesse mesmo horário Com testemunhos Pessoas Histórias Que fazem diferença Aonde estão Levando a mensagem De Cristo Através do serviço De dar esperança Às pessoas De dias melhores Muito obrigado Pela sua audiência E agora a gente volta Com Bárbara Luz Para o encerramento Do programa Até a semana que vem Obrigada Sérgio Se você chegou Só agora No final do programa Mas ficou curioso Para saber os detalhes Da entrevista Do Sérgio com Nathanael É só acessar O nosso canal do Youtube O programa já está disponível Por lá Você também pode assistir Pelo NTP E dá para ver e rever Quantas vezes quiser Aproveita ainda Para compartilhar Com um amigo Semana que vem Eu estou de volta Com mais um Fé em Ação Aproveita para seguir A gente também Pelo Instagram Arroba Fé Underline Adventistas E interagir conosco Por lá Vai ser um prazer Te conhecer E saber como você Empreendedor Tem feito Para compartilhar O Evangelho Na sua área de atuação Você pode ainda Conhecer mais Sobre a Fé E se juntar a nós É só acessar FéAdventistas.org.br Fazer parte Da federação Eu te vejo Na próxima semana Até lá Tchau 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 Tchau